Maltratai o rio A água é feita de gotas e negras Que um dia serão maiores que o rio Grandes como o oceano Fortes como os gelos Os gelos polares que tudo arrebentam Prendei o rio Maltratai o rio Trouxidade o rio A água não morre A água é feita de gotas e negras Que um dia serão maiores que o rio Grandes como o oceano Fortes como os gelos Os gelos polares que tudo arrebentam Oceano 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 Obrigado.